Música É tão engraçado, eu sempre falo isso, eu digo que é o nosso irmão mais novo, porque a gente comemora todos os anos o aniversário, o aniversário dela e do clube de jazz com os músicos e com as pessoas que frequentam, tem pessoas que frequentam aqui há 35 anos, pessoas da minha idade, tem pessoas que não eram nem nascidas e teve interesse, nessa história, né? Então eu tenho orgulho de tudo como ela fez, como ela conduziu esses anos todos, né? Música Música Pode escrever Ivone pra ti, é dizer pra ti que, por exemplo, quando eu estive na pior, a Ivone foi lá levar na minha casa, né? Uma ajuda de óbora, mas tá precisando de alguma coisa? Não precisa de um rancho, não precisa de alguma coisa, não precisa de qualquer coisa, tá precisando? A Ivone... É o tipo de pessoa que não tem, não tem, não tem como a gente... Ela dá oportunidade, ela sempre dá oportunidade, ela quer que o clube seja um palco, que as pessoas sentem, que as pessoas se apresentem, seja qualquer estilo, independente se é jazz ou não. A graça desse espaço é que o que é afetivo, né? Tem vez. A graça desse espaço é que o que é mercado não importa pra ninguém que tá aqui. Música Foi uma época da vida dela, uma etapa da vida dela, estou com os filhos criados, né? Meu pai ia muito pra fazenda e ela optou em não ir junto, ela ficava aqui, ele vinha pra cá, mas ele ia seguido e ela não. Então, eu acho que foi uma transição natural, tipo, tô com os filhos criados, o marido já tá tomando, fazendo o que ele gosta e eu, ela se descobriu, eu acho que assim, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu tenho que mostrar pras pessoas. Foi quando ela começou a tocar publicamente, que ela falava muito nas amarras, né? Eu acho que ela se sentia amarrada, primeiro pela família, pelo pai, que era um homem, né? Todo, imagina, ela ser uma artista com, na adolescência dela, que ela já tocava. E depois veio o marido, depois veio os filhos, né? É escola, porque ela foi professora, então ela tinha que ter aquela responsabilidade, professora de música, enfim. E, então, eu acho que ela falava muito nas amarras. Eu acho que foi quando ela disse assim, ó, eu quero ser quem eu sou. Então, isso é uma outra coisa que eu admiro, da mulher que, sabe, foi pro mundo. Bom, eu era pouco mais do que um guri e sempre ouvia falar, olha, hoje tem clube de jazz. E era aquele mistério, assim, mas o que é o clube do jazz? Onde é que é? De vez em quando saia na zero hora, olha, hoje é a noite do clube do jazz. E eu ficava numa agonia, porque eu sempre toquei piano, desde guri, desde meninote. Meu Deus do céu, onde é que é esse clube de jazz que ninguém me chama, ninguém me convida? E eu acho que uma vez um amigo meu, que se dava com gente que tocava e com músicos na noite, e ele disse assim, olha, hoje tem clube de jazz e eu vou te levar. Então, pra mim, foi uma coisa incrível matar essa tremenda, dessa curiosidade que eu tinha. E a partir daí se criou uma proximidade, uma intimidade, uma amizade muito bonita com a Rosa, com a Dona Ivone. Que a Dona Ivone, pra mim, era uma espécie de um ícone de alguma coisa intangível, inatingível e tal. E era a Dona Ivone. E pra mim era o máximo aquilo, era um troço louco. Eu acabei vindo no clube, porque um dia, voltando pra casa, com a bateria no carro, eu encontrei num bar ali na José do... não, na República. Tava Ivone tocando nesse lugar. E, de repente, ela me olhou e falou comigo. E tu, o que tu faz? O que tu é? Não sei o quê. Oh, eu toco bateria, tenho uma bateria aqui. Aí, combinamos de eu começar a levar a bateria no clube do jazz. Isso era final de 99. E aí, desde lá, final de 99, até o ano passado, eu tava trazendo a minha bateria aqui pro clube. Até que o clube conseguiu uma bateria própria. Eu vim aqui em todos os clubes desde então. Todos? É. Eu falhei dois quando já tinha bateria aqui. Então, bah, não preciso levar a bateria que eu venho ficando em casa. Ela sempre teve a veia da questão do improviso. A gente observava isso quando ela tocava. Ela tem um toque, ela tinha, tem um toque diferente, que levava mais pra questão jazzística, né? Do improviso. Aquela coisa de não ficar só no mesmo ritmo, no mesmo compasso, né? Ela viajava e voltava. O Tueck, quando ela aprendeu a música com as professoras, as professoras exigiam que ela tocasse o clássico. Diz que ela apanhava nas mãos. Então, ela exigia. Ela ficou durante muito tempo assim. Mas aí o jazz, por que o jazz? Porque ela é uma coisa que ela se identificava e que em Porto Alegre, nessa época, é o que dizem, né? Ela meio que fez o jazz reviver. Nos lugares, nos bares. E foi em função disso que, de repente, hoje em dia, está como está, né? A gente olha o visual dela com chapéu, com pele, com colares. A gente volta muito no tempo, né? Parece que é lá anos 50, 40, pra trás, né? Ainda mais com a concertina, cantando em francês. Isso aí é uma coisa que, pra achar, é difícil, né? E hoje a gente participa daqui com muita tranquilidade, com muita naturalidade, tocando muito, curtindo todo esse povo que vem aqui. E é o que eu digo sempre, quem gosta de música, quem toca, né? Só faz amigos na noite, só conhece gente legal, só curte momentos maravilhosos, porque a música é uma coisa que, geralmente, vem de dentro de ti, sabe? E tu bota pra fora ela de uma maneira tão bonita, e, pelo menos que tu saiba tocar alguma coisa, mas tu curte aquilo, tu sente, tu sabe, e as pessoas vêm te dizer o que elas sentiram. Às vezes tu fica com o velho, mas eu toquei mal, e os outros, mas que maravilha, e eu achei que eu toquei um horror. Mas é, 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 o espírito do clube é esse aqui, ó. E a gente bota a alma pra fora, fazer amigos, curtir a Dona Ivone, que tá aí maravilhosa, graças a Deus, bem forte, bem bonita, dá pra dar um beijo, um abraço nela, e vim aqui curtir com vocês todos, é a coisa mais maravilhosa que tem. Aplausos 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 Aplausos